E salve rapaziada, beleza e tranquilidade? Como é que vocês estão galera? Tranquilos, salve os marotos. Rapaziada, espero que vocês estejam muito bem, porque eu também estou bem galera. E estamos aqui pra trazer mais um episódio da nossa série de My Summer Car na vida real. E com quem eu estou aqui, adivinha? Estou com o Microsoft Gamer. Dá um salve rapaziada aí, Michael. Fala galera, tamo junto aí mano, Microsoft na área e vamos que vamos. Já estoura o dedão nesse like aí, simbora aí. É, no mínimo 150 likes pra começar hein galera. Galera, e o bagulho é o seguinte, é, tem que fazer que nem no vídeo do Mike ontem que a gente gravou. Um quilo de like, tá ligado? Um K de like. Ô rapaziada, é o seguinte mano, nós montamos já né, o bagulho do volante aqui, montamos o volante com a barra ali de direção e tal. Agora galera, o que nós vamos fazer mano? Nós vamos montar as paradinhas ali que eu não sei o nome, mas é as paradinhas que faz o carro virar, tá ligado? Então vamos montar, acho que essa parada aqui, se eu não me engano já estava dando uma olhada, é, deixa eu ver o nome dela. Staring Roof, é isso aqui mesmo. Staring Roof, Front Right, é isso aqui, vamos ver. Vamos botar ela aqui já ó. Peraí, calma. É aqui que eu montei ela, eu acho. Aqui, 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 será que é aqui? Será que eu tô montando certo, Mike? Ih, já sei. Sem não, viu, sem não, viu. Sem não, viu, deixa eu ver. Vai dar merda, vai. Já tá, já tá querendo dar shabu já. Galera, mas seu mercado é foda rapaziada, o bagulho é, tem hora que não encaixa, o bagulho não vai, você fica aí se matando, o bagulho não dá certo. Tá certo, porra, que merda, já sei o que tá acontecendo aqui, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu subir nesse trator aqui, abaixar esse carro aqui, porque esse trator sempre buga o carro, você sabe, né. Uhum. O trator é foda o caso disso, ele dá uma bugadinha no carro de vez em quando, mas, né, nada que ir. Trapa, vamos lá. Olha que tá, não. Olha a partida nele aqui, ligou. Beleza, vamos clicar aí, opa, baixar o carro. Peraí, vamos baixar o carro. Vamos baixar o carro. Pronto. Ela tá no chão agora. Não tem como dar problema agora, mano. Não tem como, mano, o bagulho tem que dar certo agora, né, Michael? É isso aí, mano. Se não dá, você joga no mato e arruma outra. Pegar uma marreta, meter uma marreta nesse carro aqui. É, tipo isso. Tem marreta aqui, Marcelo Mercado? É, lógico que tem. Eu uso ela demais nos meus desafios. É marretona? Você fala, não é marretar o carro? Tem. Nossa, essa marreta aí eu já matei muito tempo com ela, viu, filho? Só usou meus filhos. Ó. Cuposo ou é odoloso? Cuposo mesmo. Quando há intenção de matar mesmo. Quando há intenção de matar, filho. Olha lá, conseguimos montar um, vamos montar outro ali, rapaziada. Já deu certo? Beleza, agora é só montar o outro ali naquele modelo. Um já foi. Quando a gente joga no chão aqui, ó. Pá, aí já monta o outro. E a gente vai ter que fazer aquele esquema do parafuso que é a roleta russa, né? Você nunca sabe qual o parafuso que tá certo e qual o parafuso que tá errado, tá ligado? É, só que diferente da roleta russa, na roleta você morre, né? Aí você só morre de raiva. E aqui você só morre de raiva, é bem isso mesmo. É, aqui você só morre de raiva mesmo. Olha aqui o parafusão aqui, ó, daquele modelo. Deixa eu pegar ali a caixa. Nossa, cadê minha caixa de ferramenta, velho? Perdi a caixa de ferramenta. Não sei onde foi parar. Levou mesmo, velho. Cadê? Uai. Uai, sou. Procura aí. Uai, sou. Uai, sou. Uai, cadê? Maico, você veio aqui e roubou minha caixa de ferramenta, né, Maico? Ah, mano, não é que a gente ia matar no churrasco aí. Ah, achei. Eu tinha colocado ela em cima do banco aqui, mano. Eu tinha esquecido, ó. Ah, é pra você ver. Nada, viu, Maico. Você é foda. Desculpando os amigos, tá vendo? Isso é foda, Maico. Isso é, velho. Isso é foda, mano. Isso é foda. Vamos abrir aqui essa caixinha aqui, daquele jeito. Beleza, abrimos. Vamos escolher uma chave aqui, vamos ver. Vamos começar pela menor, né? Sempre tem que começar pela menor, né? Não, por onde você começa é sempre a última. Tenho certeza disso. É bem isso mesmo. Bom, não deu ainda. Vamos pegar essa daqui, vamos ver qual é que é. Também não deu. Vamos pegar essa outra aqui, vamos ver qual é que é. Opa, opa. Será? 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 Oi, rodando hoje. Roda, roda, Jiquiti. Rodando, rodando. Olha lá, olha lá, hein? Quem acertar a chave vai ganhar um. Uma roda, roda, Jiquiti. Aí, ó. Vamos lá. Não é ainda. Puta que pariu. Que chave que vai ser aqui nessa bagaça? Achei. Achei. Olha lá, ó. Já engatou aqui o bagulho. E tem outra rosquinha aqui, que eu não sei se tem que rosquear ou não. Tem um bagulho ali que é uma rosca ali, eu não sei se tem que... É só um parafuso, hein, Gui. Ó, Gui, não. Ô, Maico. Aqui nesse bagulho aqui, né? Eu acho que é um só. Eu acho. É, eu também acho que é um só, velho. Não é possível. Olha lá. Não tem nenhum outro parafuso ali, ó. Só um mesmo, ó. Tá, Maico. Depois que montou essa paradinha que faz o carro virar. Nós vamos montar a manopla do volante, né? A manopla do... Lá da marcha, né? Vamos caçá-la aqui? E o freio de mão também. Cadê as manoplas? Onde que elas ficam? Sabe, Maico, me explicar? Já sofreu um pouquinho aqui, né, bicho? Vamos lá. Pera aí. Não sei onde é que fica mais não, mano. É, eu tô caçando elas aqui, não tô achando, não. Putz, griolas. Será que tá aqui? Achei. Achei a manopla do freio de mão. O freio de mão eu já achei. Tava jogado no jeito, mó escroto aqui. Nunca eu ia achar isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Vamos lá montar esse querido do carro, né? Porque nós é perigoso, né, mano? Aí você quer andar com o freio de mão sempre no jeito, Maico. Porque senão dá B, ó. Será que é aqui? Vamos ver. Isso aqui não quer montar, não, velho. Aqui. Tá disponível. Aê, montei. Agora vamos montar a manopla da marcha. Onde que tá? Pô, gente, você sabe o que eu acho bonitinho? Que o Gali, ele é assim... Ele tá quase um family friend, velho. É. É, eu não tô... Eu não consigo, mano, não xingar no mais ou menos. Aqui o canal agora é family friend, tá ligado, galera? Agora eu não falo mais palavrão, não, entendeu? Porque senão ela vai morrer pobre. É, como é que é, Gali? Como é que é... É... Se você falar palavrão, vou quicar o seu discórdio. Como é que é isso mesmo? É, vai tomar no rabo, filha da puta. Tomar no cu, você não quer não, né? É. É family friend. Ó, segura o palavrão aí, Maico. Pô, esse jeito não vai dar, não, hein? Ó, Maico, cacete. Não vai me quicar do discórdio, né, Gali? É family friend, mano. Family friend. Family friend, né? Beleza, galera. Vamos soltar aqui agora essa caixa de ferramenta aqui dentro. Mano, eu sempre cago de medo quando eu boto a caixa de ferramenta dentro do carro, porque eu sempre sei que vai dar bosta. Beleza? Não é esse, nem esse. Qual chave será que é aqui, hein? Achei. Achei, rapaz. Tá pensando aqui, ó. Eu sou foda, tiozão. Ó, já montei o handbrake. Tá ligado? Naquele modelo, ó. E, galera. Lá no canal do Maico, mano, tem vários vídeos de My Summer Car, mano. Pra quem não sabe, tá ligado? Pra quem tá chegando agora no canal aí, caiu de paraquedas aí e não tá ligado. O Maico, galera, ele cria vários modos de My Summer Car, tá? Ele é, mano, o cara mais foda da comunidade modder do My Summer Car aí. Então, rapaziada, vamos lá dar uma moral pro Maicon lá, tá ligado? Porque ele é foda demais, mano. Os mods dele são muito top mesmo. Qualificadamente qualificado. Então, mano, vocês tem que ir lá pra dar uma moral pro Maicon lá, hein, mano? Pra dar aquela inscrevida no canal dele. Ó, tá muito fácil o negócio aqui, cara. Já tô ficando preocupado já, hein? É muito fácil. Quando tá achando as coisas muito fáceis, é porque vai dar bosta. Tá ligado? Aí certeza que a hora que eu for sair com o carro, a manopla do carro vai sair na mão. Beleza. Peguei aqui e já saí, Maico. Agora que eu montei, Maico, a marcha e a manopla do freio de mão, nós temos que levantar o carro pra montar o tanque de gasolina já, né? É isso mesmo. É isso, né? Já levanta, já coloca o tanque, já coloca o canto de descarga também já inteiro, pra você não precisar descer e subir de novo aí. Tá bom. Pera aí, vamos lá. Vamos entrar aqui no... Tem que apertar umas paradas do freio de mão que fica aí embaixo, tá? Eu acho. Vamos entrar no Drive Mod aqui. O meu tá também quer sair do lugar, Maico. Como é que faz? Puxa o... Tira o freio de mão aí pra ver. Não quer sair, não. Ó. A marcha, ele muda, mas não vai, ó. Eita. Tá com o freio de mão ligado, não? Não, nem sei onde é o freio de mão, essa bosta aqui. Aqui, pô. Achei. Aê, mano. Agora ele vai pra frente. Aê. Parece que não dirige, rapaz. Já era, mano. Levantei já, pô. Aê. Vamos levantar a nave ali, né, mano? Dá o medo da hora que eu vou levantar esse carro. Maico do céu, você não tá nem ligado. Levantar mais. Tá lá no alto já o carro. Vamos desligar, né? Porque eu não sou sócio da companhia de combustível. Então, vambora. Não foi isso. Vontade tem, né? É, vontade eu tenho. Muita vontade de ser sócio da companhia de combustível. Mas, né? Tá. Primeiro nós vamos montar o tanque de combustível, né, Maico? É. Ó, mas eu tô vendo aqui que tem um fuel tanque pipe aqui, mano. Onde que eu monto isso aqui? Fudeu, mano. Que eu nem sei mais onde é que é isso, não. Eu só sei que o tanque de combustível é lá atrás, né, velho? É. Pera aí. Calma. O type aí que você tá falando é um cano? Como se fosse um cano? É. É. Você coloca ele lá na ruelinha, onde é que você vai. Onde é que você abastece? Ó, montei o tanque de combustível lá. Agora eu coloco o cano. O cano? O tanque pipe, isso daqui? É, isso mesmo. Onde que isso daqui vai, Maico? Vai em cima do tanque aí. Onde abastece ali, né? Do lado? Isso. Ah, já vi onde que é, já. Parafusa tudo, mano. Eu sei que vai cair alguma coisa que vai pegar fogo, que vai explodir, mas eu tenho que avisar de você parafusar. Ô, louco, mano. Vamos desejar o mal não, pô. O cano tem que funcionar de primeira. Não é desejar o mal não, mano. É. Esse jogo é assim, mano. Vai. Você não bota fogo uma vez. Ô, Maico, esse negócio aqui também eu tenho que montar, né? Como é que é o nome dele? Deixa eu ver. É, Exaust Pipe também eu já tenho que montar, né? Esse Exaust Pipe é o... É, enfim. Mas como que eu faço eu montar esse trem aqui, véi? Isso aqui é difícil, hein? Quero ver eu montar esse trem aqui no carro, meu irmão. Ha! Montei. Ah, não ficou. Que bosta. Fui montar ele e ele caiu, velho. É porque você não parafusou, boy. Olha lá, ele tá caindo, Maico. Aí ferrou, hein? Olha lá, vou montar e ele caiu. Mas já sei porque ele tá caindo. Ele tá caindo por causa do... Do... Trator, mano. Trator não deixou eu colocar ele. Que bosta, hein? Tem que subir lá no Trator, tirar o Trator. Como eu vou empurrar esse carro pra dentro, véi? Pra colocar isso aqui? Você vai ligar ele. Nossa, meu tiozão. Mas eu vou ligar ele sem... Sem esse bagulho do... Do combustível. Mano, dá pra empurrar. Dá pra empurrar? Mas eu vou falar um negócio pra você. Não mexe com essa treta, não. Que vai dar merda. Ó, tudo vai dar merda nesse jogo aqui. Eu tô ficando preocupado. Tô falando sério com você. Porque se você colocar esse carro... O carro cai lá na viela, meu irmão. Nunca mais você tira. Vai dar um trabalho, viu? Vou atender esse telefone aqui. Pera aí. Galera, o próximo vídeo eu vou estar trazendo a tradução desse jogo aqui, tá? Que tem muita gente me perguntando, hein? Ah, Gali, mano. Como que eu vou jogar? Sendo que o bagulho é tudo em inglês, mano. Não entre em pânico, mano. Tá ligado? Que o tio Michael aí fez a solução para os seus problemas. Tá ligado? Isso aí. Então relaxa que nós vamos mostrar pra vocês como é que é que resolve esse B.O. Bom, aqui no... Beleza, tá? Essa chave não quer funcionar também. Daqui? Só pode ser essa. Não, não é essa também. Também não é essa. Achei. Essa aqui. As que eu passo despercebido, hein, galera? A chave, hein? Tô parafusando o tanque aqui. Imagina, tá dirigindo o tanque de combustível. Cai? Tá com certeza que você já, Marco? O tanque não. Mas tudo o resto já caiu, né? Já. Onda. Capu. Capu é o que mais solta pra mim. Eu tenho uma fissura com o capu que, meu Deus do céu. É mesmo? O capu solta? Nossa, mano. Capu. O motor já ficou pra trás. Que merda, hein, Marcolino? Ô, Marco. Esse fuel tank pipe aqui, ele não tem nenhum parafuso, velho. Ele é encaixado aqui. Então, mas você tem que parafusar o tanque. O tanque eu parafusei. Mas esse foi o tanque... Parafusei. Tem oito parafusos, eu parafusei. Esse foi o tanque pipe, ele é encaixado, velho. É, só encaixar. Não tem parafuso. Opa, peraí, peraí. Calma. Bom, já... Eu já... Já apertei no máximo aqui. O que mais que eu tinha montado? Bom, só isso mesmo. Ah, tá. Lembrei outra coisa que você tem que montar aqui. Mano, eu quero ver como que eu vou colocar esse bagulho embaixo do carro, mas beleza. Vamos lá. Vou ter que baixar o carro com o trator e tentar colocar ele de um jeito. Olha lá, ó. Olha o que acontece, galera. Vocês estão vendo, né? Ó, é por causa do trator, ó. Tá vendo, ó? Trator, na hora que eu coloco, olha lá, ó. Trator não deixa ele ficar parado. Que merda. Vou ter que baixar ele com o trator, Marco. Aí eu vou ter que tentar colocar dentro do trator. Vamos tentar fazer isso daqui, galera. Se não eu não conseguir, né? Vai no próximo episódio. Eu vou dar um jeito. Se não, nós vamos ficar meia hora tentando fazer esse corre aqui, né, Marco? Corre grande isso aí. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu vou entrar no veículo e o bicho não entra, bicho. Rapaz. Tá, vamos lá. Vamos ligar essa bagaceira. Tá, vamos baixar aqui o uso hidráulico. Quer levantar essa merda desse carro com o macaco, mas eu não consigo. Baixei aqui, galera. Vamos dar uma rézinha com o trator aqui. Beleza. É que eu tô... Eu dei a ré... Eu não tô com o volante aqui. Mas, tipo assim, eu dei a ré engatando a marcha aqui do volante, galera. Aquele modelo. Ah, que inteligente que eu sou, hein? Nossa, como eu sou esperto, cara. Ó. Nossa, eu sou muito burro, né, bicho? Como eu posso ser tão animal desse jeito? Sabe o que eu fiz, Marco? Eu deixei a merda do cano do... Da... Ai, Jesus amado. Deixei a merda do... Do bagulho do... 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 Do cano da... Da merda da... Do escapamento embaixo do carro e coloquei o carro no chão. Ai, que bosta. Rapaziada, é o seguinte, galera. No próximo vídeo a gente vai voltar aí, terminando de montar esse corre aqui. Mas, mano, ó. Já tá... O carro já tá quase virando um carro, né, mano? Só falta o motor. É. Só. Falta só o motor, os para-choques. É, só tudo só. Então, rapaziada. Aquele abraço. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, beleza? Passa no canal do Maico. O primeiro link na descrição é o canal dele. Se inscrevam lá, mano. Vários motos qualificados. Logo, logo tem goletinha pra nós aí. Então, vamos lá fortalecer, beleza? Tamo junto. Que Deus abençoe vocês. É nóis. E quer deixar um salve pra rapaziada aí, Maico? Salve, salve, rapaziada. Não esquece aí de deixar o dedão no like aí no canal do Galo. E se inscrever também. Tamo junto, hein, mano? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, hein?